As nossas carícias, aquelas que aprendemos juntos no nosso caminho Ficaram perdidas, carentes de memórias, de abraços e beijos De olhares sinceros, vamos deixando tudo, tudo, tudo para trás Não temos tempo, pra esses desencontros, e não há mais espaço, pra arrependimento Não, o orgulho é ruim, vem, fica perto de mim Vamos nessa! O dia do nosso amor, tem que ser todo dia, com calor e alegria E que seja assim até o fim O amor, não vai ter tempestade, não, vai ter só a vontade E até pra sempre é nossa paixão O dia do nosso amor, tem que ser todo dia, com calor e alegria E que seja assim até o fim O amor, não vai ter tempestade, vai ter só a vontade E até pra sempre é nossa paixão As nossas carícias, aquelas que aprendemos juntos no nosso caminho Ficaram perdidas, carentes de memórias, de abraços e beijos E olhares sinceros, vamos deixando tudo, 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 tudo para trás Não temos tempo, pra esses desencontros, e não há mais espaço, pra arrependimento O orgulho é ruim, vem, fica perto de mim E a galera vem, vem, vai! O dia do nosso amor, tem que ser todo dia, com calor e alegria E que seja assim até o fim O amor, não vai ter tempestade, vai ter só a vontade E até pra sempre é nossa paixão O dia do nosso amor, vai! O dia do nosso amor, tem que ser todo dia, com calor e alegria Que seja assim até o fim O amor, não vai ter tempestade, vai ter só a vontade E até pra sempre é nossa paixão O amor, não vai ter tempestade, 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 vai